Galera, vocês sabem que eu sempre faço uma piadinha no começo dos vídeos, né? E eu tava procurando aqui a Arena. Sabe a Arena? Aquele modo bem legal que tem no FIFA e tal, e é da hora. E, assim, eu queria usar a Arena pra fazer uma piadinha, mas eu não consigo encontrar a Arena aqui no FIFA 16. Eu até consigo encontrar aqui, como vocês podem ver, pra escolher o jogador da Arena. Tá aqui, é o Messi que tá aqui no meu. Eu consigo trocar o jogador, mas eu não consigo achar a Arena. Não tem, olha aqui, eu vou mostrar todos os lugares. Não tem, informe, informe, carreira, load, carreira, futebol de feminino, torneio, via pro player aqui, via pro goalkeeper no online. Também não tem carreira, Arena e é isso aí. E não tem o modo Arena. Eu aperto pra voltar, ó. Tô apertando a bolinha pra voltar, não vai o X, o... Não dá, eu não consigo achar. Ah, mas sabe onde você não vai ter problema pra achar as coisas, vai achar com facilidade e ainda não vai precisar procurar, vai ser mandado direto por você por notificação? É lá no OneFootball. É isso aí, pessoal. OneFootball, o seu aplicativo aí de notícias e de futebol no geral, que tá agora aí na reta final do Brasileirão, com muita informação do nosso Campeonato Brasileiro. Lá você vai poder acompanhar aí em tempo real as partidas do Brasileirão, Série A e Série B. E ainda, cinco minutinhos após o fim das partidas, você pode assistir de graça os melhores momentos. Então, não tem motivo pra você que gosta do Brasileirão, pra você que tá torcendo pelo seu time, não acompanhar e baixar aí o OneFootball no seu celular, porque é tudo isso de graça. Então, você vai perder a reta final do Brasileirão? Não vai, que você vai baixar aí o OneFootball, no link que tá na descrição e também no primeiro comentário fixado, pra iOS ou Android, é só clicar, baixar e ficar antenadaço com todas as notícias do Brasileirão nessa reta final que tá emocionante. Mas é, vamos lá, estamos aqui no FIFA 16, pessoal, e o que eu achei, já que eu não achei a arena, eu achei aqui o modo de ser um goleiro, be a pro goalkeeper, né? Quer dizer que você pode controlar um goleiro durante a partida aqui do FIFA. E a gente sabe que goleiro é a posição mais ingrata do futebol, né? Ou você salva a galera no pênalti, que daí todo mundo fala, ah, não fez mais que a obrigação, não sei o quê, ou você é destruído, porque você fez uma mini falinha ali às vezes, nos posicionou direito, tomou um gol aqui, tomou um gol ali, e está sempre sendo questionado se você é bom ou ruim. Então, vamos lá, cara. É incrível ter esse tipo de modo. Eu não sei se o FIFA 16 foi o primeiro, eu acho que não, eu acho que já tinha alguns FIFAs mais anteriores, mas eu sei que foi por aqui que começou, foi nessa geração aqui do PlayStation 3 que a gente começou a ter esse modo de goleiro, tá? Porque, lembro que no Play 1 não tinha, Play 2 não tinha, começou realmente aqui nessa geração, né? Se você tiver uma informação para contestar a minha, por favor, comente aí para a gente saber. E vamos jogar aqui, não vamos jogar com o goleiro do Joinville, né? Porque senão vai ser só goleada. Ah, nada a ver, meu irmão. Só porque eu estou na série... Que série que eu estou? Ah, não tem letra, né? A série que eu estou... Ah, meu Deus. É isso aí, vamos lá então aqui. Eu peguei o meu goleiro favorito aqui dessa era, que é Didi Buffon, óbvio. E a gente vai enfrentar quem? A gente vai enfrentar, óbvio, que o Cristiano Ronaldo, que é o maior, sei lá, perigo para os goleiros dessa época aqui também. Então, vamos lá, cara. Vamos jogar aqui como goleiro, vamos jogar como Buffon, e vamos ver como é que a gente vai se dar aqui enfrentando. Cristiano Ronaldo e ainda tem o Benzema ali, né? É, o James Rodrigues estava bem nessa época também. Bem, demais do Real Madrid aí, mas Cristiano Ronaldo e o Benzema são os dois grandes adversários aqui do nosso Didi Buffon. Vamos ver como é que esse bagulho vai dar. Ah, e óbvio, eu não vou ser frouxo aqui, vou jogar no lendário. Deixa eu até ver se tem aqui dificuldade. Tá ali, ó. Lendário. Lendário. Bom dia, bom dia, assiste e espectadori, e bem-vindo a nossa partida. Juventus, Real Madrid. Obrigado. Ai, meu Deus. Acaba lá o jogo. Eu quero jogar golfe. Não aguento mais jogar futebol. E é isso aí. Estamos aqui. Rola a bola. Tá valendo. E assim, tá vendo? Eu tô controlando o Buffon aqui. Pode ver. Eu posso controla ele de várias maneiras. E se eu não me engano, tem alguns... Eu posso pedir pro time jogar. Tá vendo? Eu tô pedindo pro time dar um chute. Agora a gente não tá mais com a bola. Mas é basicamente isso. Não tem... É o modo que, assim... Pra quem acha que gosta de goleira. A galera gosta de jogar no gol e tal, né? Deve ser legal. Ele até mostra ali. Tá vendo que tem uma bolinha que mostra onde deveria ser o posicionamento que deveria estar, né? O posicionamento médio. Vamos ver. Primeiro chute. Caraca, quase, quase. Não tivemos nenhuma influência nisso. Mas por lá, vamos lá. Fizemos a ponte com o Gigi Buffon. E é isso. Você tem basicamente que apertar... Eu acho que é o quadrado, tá? Eu apertei o quadrado, pelo menos, pra ele fazer a ponte ali. E ele vai tentar se jogar de acordo com o jogo escolhe, né? Você não tem algumas animações. Se eu não me engano, tem um botão que a gente pode sair na perna dos caras. Eu não lembro qual botão que é esse, tá? Mas eu sei que tem um botão pra vocês jogarem embaixo, né? Eu tenho que esperar vir aqui a galera, porque não dá pra se jogar a qualquer hora. Tá vendo? Eu não consigo. Eu posso até pedir a bola ali, entendeu? Eu pedi a bola naquela situação. Mas você tem alguns movimentos. E o bagulho é esse. Acho que a pior parte desse modo é porque você realmente joga como um goleiro. E o bagulho de goleiro, a gente sabe que é a maior parte do tempo, a maior parte do jogo. Você não faz absolutamente nada. Vamos lá, eles estão vindo aqui. Outra coisa que é bem diferente, vocês podem perceber, que tem uma linha, tá vendo? Mostrando onde a bola vai. Eu não sei se dá pra desligar isso. Eu creio que sim, tá? Mas ele vai mostrando onde a bola tá. Eu acho que isso é um pouco importante. Porque como vocês podem perceber, por conta da tela ficar longe, né? Você sempre tá vendo o seu jogador, né? Porque se tirasse, ia ficar meio ruim de jogar. A bola fica muito pequenininha. Às vezes você não consegue enxergar. Se você estivesse em campo, óbvio que você consegue enxergar, né? Mas pela visão que a gente tem aqui, pela câmera do jogo, às vezes você não consegue perceber muito bem aonde tá a bola. Então eu acho importante ter esses marcadores ali, né? A própria linha da bola, pra você saber a hora que a bola tá se movimentando, você consegue enxergar. E a própria linha da onde, pra quem tá sendo feito aquele passe, sabe? Eu acho que isso ajuda. Eu acho que talvez depois, conforme você vai jogando bastante, talvez a gente consiga até tirar isso. Ou se você estivesse jogando numa TV maior, pá. Mas eu acho que no padrão, assim, né? Pra maioria das pessoas que jogam numa TV um pouco menor, tal. Não joga tão perto da TV. Eu acho que é muito bem-vindo. E ainda mais pro começo também, pra você ir se adaptando, né? Pra você ir se adequando ao posicionamento que você tem que ter. E como você tem que ficar atento pra partida, né? Então, legal essa modificação. Mas, não muda de novo o fato de que, como vocês tão vendo aí, enquanto eu tô falando tudo isso, eu não fiz nada. Ó lá, vamos ver. Jogada perigosa aqui, pelo canto do Real Madrid. Vamos ver se a gente consegue, finalmente, fazer alguma coisa. A gente fez até agora uma coisa. E, na verdade, a gente deu dois passos, como tiro de meta. Mas, depois, a gente não fez mais nada. Vamos ver lá se a gente consegue, pelo menos, sair na bola. Ó lá. Boa jogada aqui. Vamos ver como é que a gente faz pra fechar. Fecha ali, bufão. O que é isso? É, então, eu acho que deve ter outros botões. Eu apertei o X ou o A aqui no controle do Xbox e eu criei que esse botão seja o botão de sair embaixo. Então, é... Então, já dá pra gente perceber que é um modo um pouco mais complexo na hora de agarrar. Não é só apertar um botão que o goleiro faz tudo. Eu fui apertar o... E ele pulou embaixo, como vocês perceberam. Eu tava esperando ali pra ele pular e tentar dar um toquinho pra tirar a bola por cima, assim. E ele acabou não fazendo isso. Mas, aí, é falha minha. Perdão, bufão. Outra parada que é legal ver nesses modos aqui, que você controla um jogador só. No modo que você controla só um jogador de linha também é legal. Como, tá vendo? Virou o campo. E virou o campo mesmo, né? Tipo, quando a gente tá jogando o modo, né, com a visão inteira, quando você controla o time inteiro, você não percebe muito isso. Isso não faz muita diferença pra você, né? Mas aqui, por exemplo, a sombra veio pro lado esquerdo. Antes tava no lado direito, sabe? E dá pra ver que o estádio é diferente mesmo. A arquibancada aqui desse lado, do esquerdo, é diferente da do lado direito. Então, como virou, você percebe que você tá num lugar 3D, assim, mesmo. Dá muito mais uma impressão legal de que você tá no estádio de futebol mesmo, né? Essas câmeras aqui são realmente muito bem feitas pra esse tipo de jogo, né, cara? É muito legal a gente ter essa impressão e ver que o estádio realmente é muito bem construído. E quando você tá dentro dele, ali, né, ali acompanhando. Vamos lá, vamos tentar defender agora. Vai, bufão. Sai na bola. Não saiu nenhuma vez, mas tá bom. A zaga foi bem pra caramba. Vamos lá, mais uma vez. Olha o Real Madrid chegando. Vamos lá, vamos fechar aqui. Olha o Cristiano com a bola. Tem que fechar ali pra batida. Peraí, os caras tão batendo mal, né, mano? Eu não tô tendo nenhuma oportunidade aqui. Eu tive, né? A única que eu tive, eu falhei. Mas eu não tô tendo nenhuma oportunidade de fazer uma ponte. Fazer alguma parada. Isso também é uma parada que, assim, eu particularmente, vocês sabem, a galera pede muito pra eu fazer um modo jogador aqui, né? Rumo a estrelato, essas porra. Mas eu nunca trouxe no canal, porque eu trouxe, na verdade, lá antigamente eu trouxe. Mas eu sempre achei muito chato, porque a CPU, como você controla só um jogador, tá ligado? Se fosse um ProClub, que todo mundo tá controlando um jogador ali e tal, o jogo fica mais dinâmico. Mas quando você joga com um jogador só e o resto é a CPU, o jogo é muito travado, cara. Não acontece nada a maior parte do tempo, você não consegue fazer nada, não desenvolve. Os placares geralmente ficam assim, tipo 1x0. Tá 1x0 aqui, porque eu ia fazer aquela cagada, né? Senão ia estar 0x0, porque aquele cruzamento foi bem meia boca ali do Real Madrid, né? Então, isso é um problema muito grave, que eu acho, desses modos aqui, sabe? Eles não desenvolvem. O jogo, geralmente, a CPU, ela é muito fraca e ela não consegue fazer com que a partida fique dinâmica e fique divertida, né? Você realmente cai na máxima aqui, que eu já falei desse modo, que é que a maior parte do tempo você não faz nada. Olha lá, será que finalmente eu vou fazer alguma coisa? Tá vindo o Real Madrid. Vamos lá, vamos lá, fecha eles, galera. Olha lá, estão dando espaço. Toca ali no meio, vai bater. Vai bater, vai bater, pega! Buffou! Consegui! Urra! Mas o que esse gordinho está falando? Perdemos. Bem, mas tá aí. Esse é o modo goleiro aqui do FIFA 16, do PlayStation 3. Deixe aí nos comentários se você jogou muito ele, o que você achou, se você gostou, se você não gostou. As suas experiências aí, deixe nos comentários para a gente compartilhar entre nós. Mas é isso aí. E não esquece de deixar aquele monte de joinha para ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e virar membro para me ajudar a não falar aqui no YouTube. Segue minhas redes sociais, estão aí embaixo, Twitter e Instagram. E também acompanhe os outros vídeos e se inscreve lá no canal de cortes. Beleza? Por hoje era isso. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até mais! Cáspita!